Nosso próximo item é o pré-lançamento, tá? Então veja, nós fizemos o lançamento do item com um produto similar, né? A partir de um novo produto que foi lançado, e agora nós temos um pré-lançamento, tá? Como é que a gente vai fazer com esse pré-lançamento? É bem parecido com o lançamento, ok? Nós vamos selecionar os clientes que compraram um produto similar àquele e vamos enviar uma campanha para eles. Isso é apenas um filtro que você pode fazer, tá? Mas no pré-lançamento de um produto, você pode mandar para toda a sua base de clientes também. Não tem problema não. Vai depender do público-alvo, vai depender da quantidade de itens diferentes que você vende, tá? Vamos dizer que você venda, sei lá, sapatos e meias, né? Se bem que esses são itens que têm muito a ver um com o outro, tá? Mas você vende, vamos pensar em uma loja maior, você vende eletrodomésticos, tá? E vende também móveis, tá certo? Então, tem clientes que estão interessados naqueles eletrodomésticos. Então, você vende itens de informática e eletrodomésticos, tá? Então, apareceu um notebook similar, apareceu um celular, celular novo. Então, você manda para os clientes que já compraram celulares, ou para os clientes que já compraram itens de informática, né? Ou apareceu uma geladeira nova, você manda para clientes que compraram eletrodomésticos e por aí vai, tá? Ou então, manda para toda a sua base de dados, tá certo? Vai depender, o filtro aí, quem vai montar, né? É o pessoal do marketing lá, tá? O importante é você dar a ferramenta para eles fazerem os filtros da forma como eles desejarem, tá? Legal. Como é que a gente vai saber se um produto é um lançamento ou um pré-lançamento? A diferença mesmo vai residir no banco de dados, tá? Você vai fazer uma alteração no seu banco de dados, na tabela produto. Nessa tabela produto aqui, ó, você vai colocar um campo lançamento char 1, tá? E ele vai receber aí, deixa eu ver se tem comentários aqui, tá aqui, ó. S ou N. Altered table, ok. Pronto. Daí, quando o item for lançado, você marca se ele é um lançamento ou não, né? Então, vamos dizer que a gente marque aqui que esse não é um lançamento. Significa que o produto não foi lançado ainda ou que ele já foi lançado faz tempo. Então, de repente, a gente tem que pensar melhor nesse campo aqui, tá? Altered table. Aqui em lançamento ele vai receber um L ou um P. Aí sim, ó. Tá? Se ele tiver um L, é um lançamento. Se ele tiver um P, é um pré-lançamento, tá? O item tá chegando aí, tá sendo fabricado ainda, tá no caminho, né? Mas ele tá em pré-lançamento. E se não tiver nenhum nem outro, não é nem lançamento nem pré-lançamento. É um item velho já que já tá na loja faz tempo. Na empresa, né? Que já foi lançado faz tempo, tá? Então, aqui, ó. Esse cara é um lançamento, mas esse aqui é um pré-lançamento, tá? E aí você monta, né, os filtros de acordo com este campo aí, sabendo se é um lançamento ou se é um pré-lançamento. Tá bem parecido com o que nós fizemos na aula anterior, mas com esse pequeno detalhe aqui pra saber se o item é lançamento ou pré-lançamento, como nós vimos aí, tá bom? Então, vamos lá.